Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, estamos aqui na Avenida Princesa Isabel, passando aqui pela Paralto, um ponto bem crítico aqui, porque a gente tem até um bueiro aqui, e acho que eu não aguento, porque quando tem um cheiro muito forte, esse volume de água aqui fica bastante intenso, como a chuva não foi muito forte, mas carro pequeno ainda consegue passar com algumas dificuldades, mas já chegou alguns momentos de volume de água foi muito intenso, e não é duplo passar carro pequeno, é muito grande, até que eu passo, mas outras carro pequeno, como eu disse, é porque é mais difícil passar. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco aqui, o Doutor de Tarte, nessa cidade de Parnaíba, vou aproveitar e vou lá no piscinão aqui, vou pegar aqui a rua Itaúna, para a gente dar uma olhadinha, como é que está lá, se as bombas estão dando resultado aí, para que não alague, e não entre a água na casa dos moradores, que vivem ali naquela região ali, é bem difícil, né, ficou bem complicado, e eu peço que se inscreva no canal, tá, compartilhe esse vídeo aí, aqui, para que a gente possa melhorar cada vez mais, os nossos vídeos, e aí, a gente está chegando aqui, né, vamos montar a onda, vou mostrar aqui para vocês, aqui já o ponto, do piscinão, pelo volume de água aqui, ó, que a gente passa, acredito eu, que não deve estar muito cheio, porque já presenciei aqui, já fiz até um vídeo no canal, onde essa água não tinha nem como passar a carro aqui, ó, a água direta, não ficava muito forte, esse é um ponto positivo, porque as bombas deram o resultado, né, não sei se foi totalmente satisfatório, que a gente vai estar aqui no canal, e aí, eu vou mostrar aqui, ó, que a gente vai entrar aqui, ó, e quando as bombas não dão um desjeito, isso aqui fica cheio de água, vou fazer aqui a volta, para passar aqui na, na rua Nhuanguera, né, para mostrar para vocês aqui, o outro lado, eu vou entrar aqui, praticamente, no piscinão, porque o piscinão, o miolo aqui no piscinão, é pela rua Nhuanguera, né, e espero que eu consiga passar aqui, ó, e espero que eu consiga passar aqui, ó, Hereon Nhuanguera, é por aí que eu vou comer uma voragem, já começam aqui por aqui nós vamos prender as casas, aqui ainda por baixo, o baixo do servidor o o o todo os dois darum é Aqui parece que eu estou dormindo, estou abaixando, parece que a onda vai começando a ficar mais forte E aqui ela está pegando, aqui eu não estou dormindo Eu quero ver como é que vai estar aqui Aqui a água já está aqui no tanque da roca Aqui eu não sei que está pegando Está saindo aqui agora A primeira vez que eu faço esse tipo de live aqui É achar um pouco dessa situação mesmo de perto Para os moradores aqui que moram aqui nessa corte da piscina Espero que vocês tenham gostado do passeio Eu não disposto ser uns passeios mais bonitos antes Mas a gente tem que motivar a nossa realidade A nossa cidade de Parnaipa também Não esqueça de compartilhar, deixe seu like Me ajuda muito com os vídeos no canal, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço E fique com Deus pessoal Tchau 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 Tchau